Durante minha vida toda, eu vivi em busca do sucesso, sem ao menos saber como chegar nele. Sempre tive um certo bloqueio. Não sou bom para me comunicar. Não me sinto capaz. Algumas lembranças e mágoas caminham junto comigo o tempo todo. Mas a vida reserva algumas surpresas que sempre aparecem na hora certa e nos dá esperança de seguir em frente. Pois aprendi que o conhecimento e a técnica são fundamentais. Temos que ter a sensibilidade de enxergar o nosso redor, compreender o verdadeiro significado das coisas e encarar o nosso próprio medo. Pois a insegurança pode ser substituída pela confiança. Você deve se perguntar, como um jogo pode mudar uma vida? O jogo me ensinou novos caminhos, novas culturas. Me ensinou que a comunicação está em tudo o que fazemos. E que temos que nos comunicar por inteiro, coração, corpo e alma. Aprendi também que o sucesso não se busca, mas se conquista. Hoje sei que tenho potencial e o que me motiva. A vida me presenteou com um grande amigo, que me ajudou a estabelecer metas, me tornar mais seguro e vencer meus desafios. Ok, Sr. Carlos, muito obrigado. Foi um prazer do negócio com você. Então, sabe? Eu sou um prazer do negócio que escolheram?